Olá, meus amores! Eu vou mostrar pra vocês agora a minha compra do mês. Tô começando esse vídeo de comprinhas e convido vocês todos a ficarem comigo aqui até o final pra acompanhar minhas compras. Eu acabei de chegar do supermercado. Vou mostrar tudo pra vocês, vou falar os valores, mas antes eu vou tomar uma água, um remédio de dor de cabeça, tá? Porque minha cabeça parece que vai explodir. E já já vou mostrar tudinho pra vocês que eu trouxe. Então, fique aqui comigo até o final, deixe o seu like, comente aí o que você achou dos preços, dos produtos, se você já usou algum desses, já comprou algum desses, tá? E vem comigo! Bom, meus amores, ó, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Gente, as coisas realmente estão caríssimas, mas, né, a gente se aperta daqui e dali e consegue. E, assim, eu vou receber os kits do MEC, que o MEC autorizou vir pras escolas pra gente poder receber. E eu vou receber um pelo meu filho mais velho e um pelo meu filho do meio. Então, eu já sei o que vai vir no kit, porque eu já vi lá no colégio. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu comprei na compra. E aí, ó, comprei 10 quilos de açúcar, porque eu não tenho açúcar nenhuma ali. Olha só, gente, a cabeçuda aqui, achou que não tinha açúcar, mas eu tenho ali 5 quilos, tá vendo, ó? Tenho 5 quilos de açúcar, tenho 10 de arroz, tenho 1 quilo de pó de café e tenho 2 quilos de feijão, tá vendo? A anta aqui, achou que não tinha açúcar, comprou logo 10 quilos, mas tudo bem, né? Então, ó, esse açúcar aqui custou 12 reais e 45, cada pacote desse, aí eu trouxe 2. Eu não trouxe o arroz, como vocês viram ali, eu já tenho 10 quilos. E no kit alimentação vai vir 1 quilo em cada kit, então terá 2 quilos a mais, né? Então, por isso eu não trouxe arroz. E lá no mercado, o arroz estava, o mais barato estava 17,98. Aí o feijão eu tenho 2 quilos ali também e em cada kit alimentação vai vir mais 1 quilo, vão inteirar 4 quilos. Então, eu não comprei feijão, mas eu vi lá o preço, mas o feijão mais barato estava 6,49. Aí eu trouxe mais 1 quilo de pó de café, porque se eu não me engano, no kit alimentação não vai vir pó de café, porque é o que as crianças comem no colégio e eles não tomam café no colégio, né? Então vai vir Nescau no lugar do café. Aí esse café aqui estava 6,98, 500 gramas e eu gosto bastante, eu tenho já 1 quilo ali, eu comprei mais 1 quilo porque café é sempre bom ter, né? Café é vida. Comprei 8 pacotes de biscoito de maisena. Por um milagre, gente, esse biscoito sempre acaba antes do mês acabar, assim, quando está no finalzinho do mês sempre acaba. Mas sobrou 1 do mês passado ainda. Aí eu tenho aqui 8 que eu comprei, estava 2,98 cada. Comprei esse amanteigado gotas de chocolate aqui, estava 4,49. Comprei 3 pacotes de creme cracker, estava 2,98. 2 torradas visconte, estava 2,49 cada uma. Comprei 2 pipocas granfino. Essa pipoca aqui, gente, achei muito cara. Tinha outra lá daquela marca aqui, sabor, que estava 1,99, mas eu não gosto daquela marca porque eu acho que o milho não estoura tudo. Essa daqui estoura tudinho. Aí estava 2,39 cada um desse aqui. Comprei só 2 de bacon. Comprei 1 massa flashman de cenoura, 3 de aipim, 2 de chocolate e 1 de laranja. As de aipim, as de cenoura e a de laranja, estavam 3,99. E a de chocolate, estava 5,29 cada uma. Eu trouxe 3 caixinhas de chá, porque a gente ama chá. Aí eu trouxe 2 de erva cidreira e 1 de erva doce. Comprei esses biscoitos plugados aqui, ó. 4 pacotes que eu comprei, estava 0,99. Comprei essa tortinha aqui de avelã com chocolate, estava 2,39. Comprei 2 panko de morango, estava 1,99. Aqui em casa os meninos, eles preferem biscoito de morango. Comprei esse meu segredo magi, estava 2,99. Ó, 4 creme de leite, estava 2,39 cada um. 4 leite moça, moça mesmo, estava 4,59 cada um. E um desse leite condensado Jussara aqui, que estava 3,99. Aí, meus amores, ó, comprei esse cereal aqui. Dessa vez tinha do branquinho e do pretinho. Aí eu comprei do branquinho e do pretinho, estava 11 reais. Comprei um azeite, que o meu acabou. Estava 14,98 esse extra virgem. Gente, eu pôo até pra cá, pra não quebrar. Gente, o óleo, pra mim, foi o mais absurdo de hoje. Pra mim, estava o óleo, sinceramente. Porque o óleo mais barato que tinha, estava quase 8 reais. 7,89, que é esse Vila Velha aqui. Aí eu tenho 2 óleos ali. E vai vir 1 em cada kit do colégio. Aí vão vir 2, né, do colégio. Então, eu comprei um só, porque é só assim, pra fritar uma batata, alguma coisa assim. Porque eu uso gordura de porco mesmo pra cozinhar, né. Aí aqui tem uma maionese Helmas, estava 4,98. Ah, esse Todd aqui, também estava super barato. Ele eu achei barato, porque de 800 gramas, estava 7,98. Na sexta do colégio vai vir, mas esse aqui eu gosto de ter, porque as crianças tomam, né. Aí, ó, comprei 3 milho de sachê Fugine. Estava 2,29 cada um. Comprei esse pacote, esse potinho aqui de bombocado, ó. Estava 5,99. Aí, comprei esse macarrão Floriane aqui, que eu amo essa marca, gente. Comprei um parafuso, um massa cortada e dois espaguete. Esse macarrão, qualquer um deles, estava 1,69. Eu tenho ali no armário ainda, tenho, acho que, 4 quilos de macarrão. Não, 2 quilos de macarrão, que são 4 pacotinhos desse aqui de 500 gramas. E na sexta vai vir macarrão também. Então, eu comprei esse, porque a gente consome muito macarrão aqui. Comprei esses 4 molhos aqui, ó, de tomate. Comprei dois Cepera, que estava 1,05. Um Quero, que estava 1,39. E esse tarantela aqui, que estava 1,49. Estava na promoção, né? Comprei esse ketchup aqui, Cepera, que estava 3,98. Um pacote de pão de mel, que eu abri aqui agora para dar para eles, que estava 5,98. Dois pacotes de bisnaguinha da Seven Boys, que estava 3,79 cada um. Comprei dois coco ralado, porque esse mês é aniversário do Alisson. Vai fazer cinco aninhos e eu vou fazer um bolo para ele. E vou fazer o bolo Dois Amores. Então, vai ser recheio de beijinho e brigadeiro. Aí, eu comprei dois coco ralado. Estava... Esse aqui eu não tenho certeza, mas eu acho que estava 3,29 cada um. Eu comprei aqui alguns pacotinhos de suco tangue. Estava 1,09 cada um. Comprei dois fazons. Estava 3,98 do vermelho. Um caldo de galinha margem pó. Estava 1,59. E esses três caixinhas aqui de caldo de carne margem. Não, de caldo margem. Um de... Dois de picanha e um de bacon. Estava 2,99 cada um. Agora, eu vou mostrar as outras partes. Bom, gente. Agora, eu vou mostrar para vocês as misturas, tá? Estava... Ó, carne, gente. Meu pai do céu, hein? Está caro. Muito caro. Eu comprei essa linguiça aqui, ó. Da marca Nobre. Eu gosto mesmo, mesmo, só da... Da Seara ou Perdigão. Mas não tinha. Eu comprei essa Nobre aqui. Deu R$14,25, um quilo e pouco. Comprei esse frango a passarinho. Estava R$9,98 o pacote. Comprei um quilo de costela bovina. Deixa eu ver quanto deu aqui. Estava R$23,25. Assim, gente. A carne de frango, ela geralmente é mais barata. Mas eu vou ser sincera para vocês. Eu fico muito enjoada de comer frango, assim, com muita frequência, né? Eu gosto mais de carne vermelha e de porco. Aí, gente. Deixa eu falar outra coisa para vocês. Eu não comprei peito de frango. Por quê? Gente, eu tenho na geladeira um quilo e pouco de peito de frango ainda. E no kit escolar, vai vir... Em cada kit, vai vir um quilo de peito de frango. Então, não tinha necessidade de comprar, né? Aqui, ó, é costelinha suína com tolcinho. Deu R$35,80. Tem quase dois quilos. Aí, eu comprei essa salsicha aqui, perdigão, tá? Deu um quilo e pouco. Deu R$13,09. E eu gosto mesmo, é da perdigão. Mas, tinha uma marca lá que estava R$6,49 o quilo. Aí, eu falei, eu vou levar 500 gramas para eu experimentar. Porque a perdigão está muito cara, né? E se essa daqui for gostosa, eu posso, no outro mês, comprar dela. Estava R$6,49 o quilo, ó. Eu comprei 500 gramas. Não, quase 500 gramas. Deu R$3,19. Esse hambúrguer aqui, perdigão, defumado, estava R$9,98, com 12 unidades. Comprei uma carne moída também, um quilo e pouquinho. Deu R$26,66. E, gente, eu tive a cara de pau de pedir 5 bifes de contrafilé, tá? 5 bifinhos de contrafilé, lá. Deu R$8,88, para a gente poder almoçar já já, que eu vou colocar. E, comprei esse tolcinho aqui, ó. Tocinho comum, que é para eu fritar e tirar a gordura. Deu R$17,80, tem mais de um quilo aqui. Uma margarina vigor, estava R$4,98. Um pacote de batata pré-frita, estava R$13,00. Aí, comprei esses dois iogurtes aqui, ó. Milk mix, ele é bem gostosinho. Esse aqui é de baunilha, sabor de baunilha. Parece leite fermentado, estava R$3,99. Comprei esse chamito também, estava R$3,99. Esse chambinho aqui e esse aqui, estava R$4,49 cada um, né? Esse é da LG e esse daqui de baixo é da Nestlé, de chocolate. Aí, comprei três bandejas, ó, de batavo, de sabores variados. Gente, estava R$3,49, achei bem baratinho. Aí, comprei três bandejas. Aqui, gente, ó, são três caixas de leite. Nossa, está amassando as caixinhas aqui tudo, gente. Vai azedar o leite, não pode amassar. Gente, o leite estava R$3,59 cada unidade. Eu comprei três caixas, né? Porque vocês sabem que eu tenho bezerro, trio bezerro. Aí, eu preciso de ter bastante leite para os bezerros. Aí, trouxe três águas sanitárias candura. Estava R$2,99, achei super barato. Trouxe três sabonetes da Biocrema, estava R$1,39. Duas pastas de dente Colgate, estava R$2,99 cada uma. Esse sabão em pó urca aqui, eu gosto dele para lavar roupas coloridas, porque ele não é tão forte. Estava R$4,99 cada pacote. E esse homo aqui, ó, de R$1,600, estava R$17,79. Um detergente, eu tenho ali, gente. Esses dias, eu ganhei uma cesta de material de limpeza, de uma moça que estava fazendo doação aqui na rua. Aí, veio detergente, veio bastante coisa. Aí, eu comprei um detergente só para não faltar. Estava R$1,89, da Limpol. Esse dona escala aqui, né? Que estava R$8,00, achei caro. E comprei esse amaciante aqui, gente, que eu sou apaixonada nele. E ele estava barato, esse vidro grande aqui, estava R$17,00. É o downy de coco e menta. Mas deixa a roupa com cheiro de roupa quando sai da loja, gente. De tão gostoso que ele é. E eu tenho ali, eu tenho ali, dois ainda vidros de amaciante IP, tá? Aí, eu comprei esse downy aqui. Eu gosto de lavar roupa das crianças e as roupas novas com ele. Bom, meus amores, e de hortifruti, o que eu comprei foi isso aqui, ó. Eu comprei um melão. Esse melão aqui deu... Deixa eu ver quanto que deu. Deu R$3,78. Comprei um pacote de maçã. Esse pacote aqui estava R$6,99. Mas, gente, no kit alimentação vai vir maçã, tá? Vai vir, acho que, quatro unidades de maçã em cada kit. Aí, eu não comprei nem batata e nem cenoura. Primeiro, porque eu ainda tenho batata e cenoura na geladeira. E segundo, porque também vai vir no kit um quilo de batata e um quilo de cenoura. Eu comprei aqui cebola. Estava R$1,87. Comprei quatro unidades. Eu acho que eu tenho mais cinco cebolas ainda na geladeira. Comprei laranja. A gente tem chupado muita laranja nesse calor, né? Tenho bastante laranja na geladeira, mas eu comprei mais um pouco. Deu R$3,51. Comprei duas mangas. Deu R$5,26. Duas mangas. Uma beterraba. Deu R$0,93. Um chuchu. Deu R$1,63. Três tomates. O tomate estava muito caro. Estava R$5,99 o quilo. Aí, eu comprei três. Deu R$2,41. E comprei essa caixinha de uva, que estava R$5,99. Aqui na geladeira, ó, eu tenho ovos, porque eu comprei no carro do ovo. Tem maracujá aqui, ó. Eu tenho abobrinha. Tenho maçã ainda. Tenho repolho, laranja, inhame. Deixa eu ver mais o que. Cebola, cenoura e batata, né? Então, deixa eu virar a câmera pra falar com vocês. Bom, meus amores, então, essas foram as minhas compras. Aqui, ó, tem um mundo de banana. Tem mais dentro do forno, tá? Aí, eu não comprei banana, porque essas vão madurar. Vai ficar muita banana. E, mas o que eu ia falar? Eu não sei, gente. A data que o kit vai chegar, tá? Mas todo mundo já fez a inscrição. Deve estar chegando agora por essa semana. A diretora deve entrar em contato comigo pra gente estar indo lá buscar. E, realmente, as coisas estavam muito caras. Isso, isso, essa, essa compra toda, gente, deu. Olha, peraí, deixa eu mostrar. Deu 691 reais. Meu esposo me deu 650 reais. Teve um desconto de 11 reais. Caiu pra 680. E eu enterei, acho que, 20 reais do meu bolso. Não sei, alguma coisa assim. Ou 15, pouquinho, 20 reais. A Matinha, acho que tá lá dentro. E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo de comprinhas, tá? Deixe like, comente aí o que você achou dos preços. O que você achou mais caro, o que tá mais absurdo dos preços, tá? Muito obrigada pela sua companhia até aqui. Deus te abençoe.